Bora, vamos fugir, vamos fugir, que tem uns Giga a trazer nós! Tem uns Giga a trazer nós! Ih, rapá! Ali estão eles, ó! Tá vindo! Corre, corre, corre! Corre, 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 corre! Tá eu e minha fêmea aqui correndo desesperada e os Giga ali, ó! Eita, são dois gêmeos, agora que eu vi! Olha ali! Ih, rapá! Corre! Nossa, já vou ficar cansado! Mentira! Ainda tenho muita perna pra correr! A gente tava tomando água num riozinho que tinha ali atrás... Ih, eles tão pegando o bote! Ih, rapá! Vou ganhar velocidade agora! É a nossa hora de eu fugir! Aproveito que eles se agacharam e perdendo velocidade! Bora, 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 bora! Ih, rapá! Estamos chegando! Ih, corre! Como eu havia falado, a gente tava tomando água no riozinho e desapareceram do nada e a gente já saiu correndo e já tamo aqui! Caraca, eles não vão desistir, véi! Não desistem nunca! Vou por aqui, ó! Vamos entrar no meio da floresta, porque assim a gente pode fazer eles se perderem! E também... Ahn... A gente fazendo eles utilizarem o faro pra achar, eles vão ter que parar e usar! Ou andar mais devagar! Vai ser uma vantagem pra gente! Conceito de estratégia... Conceito de estratégia... Eu acho que na real eles já se perderam até! Aqui, ó! Vamos correr por aqui! Bora, bora, bora! Vamos atravessar! Ali estão eles, ó! Caraca, são rápidos! Como isso é possível? Ah, ainda tô conseguindo! Atravessei! Vai, vai, vai! Eles não desistem, véi! Desistem da gente! Tem várias comidas por aí! Por favor! Caraca, tá bem aqui! Nossa, eu vou por aqui! Isso aí, corre pro outro lado! Aí eles se encontram depois! Minha fêmea! Eu espero que eles me sigam, porque daí é assim... A fêmea vai estar livre! Vai estar bem! Rapaz, sério! Eles seguem! Ah, eu vou ter que voltar! Estou ficando nervoso! Vou chamar atenção! Aqui, ó! Tô aqui! Venho! Aqui em cima! Tô gritando pra eles virem pra cá! Será que ela tá bem? Nossa, eu achei que eles iam me seguir, mas acabaram seguindo ela! Ali, ó! Vou gritar ameaça! Ali estão eles! Aí, um se virou! Aí, tô vindo na minha direção! Ih, rapaz, tô preso! Nossa, deu! Consegui sair! Corre, corre! Corre, corre! Tão vindo? Tão vindo! Pelo menos um! Aí, ó! Atravessei! Bora, 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 bora! Corre! Caraca, ele tá vindo! Parece um míssel na água! É a velocidade dele! Eu sou com mimo! Eu espino! Aí, ó! Tá vindo, tá vindo! Beleza! Caraca, eles não cansam! O que que é isso? Eu acho que agora eu vou conseguir fazer com que ele se perca da gente! Aí, ó! Opa! Aê! Conseguimos se encontrar! Olha só! Muito bom! Tá, eu já tô ficando cansado agora, mas eu acho que eles cansaram! Ou não? Tem um correndo ali que eu tô vendo até agora! Ai, caraca! Faltou muito pouco, velho! A gente vai cansar! A gente vai cansar! Falta pouco! Ele tá ali atrás? Não sei! Beleza! Vamos correr! Ó! Cansou! Cansou! Perfeito! Muito bom! Aí! Conseguimos escapar! Aê! Foi uma bela correria, sério! Foi uma corrida sinistra! Muito bom! Muito bom! Agora a gente corre mais um pouco e descansa, porque sério, eu já tô sem estamina praticamente! Olha só ali! Praticamente sem! É sim! Aqui, ó! Vem pra cá, fêmea! Fica em silêncio! Não grita nada! Vem pra cá! Vem pra cá! Aqui no cantinho, ó! Vem escondido! Eu tô vendo os grunhidos dele atrás da gente! Pronto! Agora eu cansei definitivo! Mas vamos ficar aqui escondidos! Aqui no meio, ó! Beleza! A fêmea tá ali! Ó! Vou deitar aqui! E... Pronto! Agora eu tô aliviado! Eu espero que eles não enxerguem a gente! A fêmea já tá chegando aqui? Beleza! Ó! Eles tão gritando! Lá tão eles, ó! Tão passando! Tão procurando, velho! Tão procurando! Fique em silêncio! Deita aí, fêmea! Isso! Ó! Tô indo pra lá! Caraca, galera! Sério! Não foi pra lá, pelo menos! Ainda bem! Uma hora depois... Bom! Já passou um tempinho aqui! Conseguimos se esconder dos giganotossauros! Olha só que maravilha! Vocês podem ver que eu já tô recuperado também, 100% praticamente! Pelo menos de estamina! Porque a gente tá com fome! E também precisamos tomar água! O bom é que aqui atrás, como a gente se escondeu, não deu pra explorar muito bem, mas pelo menos já deu pra ver que tem água aqui! Pode ser que tenha comida também! Pode ser! Como é que... Como é que tem comida mesmo? Olha ali, ó! Muito bom! Muito bom! Aê! Comidinha! Vamos ficar em volta aqui, olhando! Eu acho que aqui é um bom lugar pra ficar até! Mas vamos ficar atentos olhando, porque tipo... Eu não sei se aqueles giganotossauros foram embora de fato! Então é bom a gente ficar atento! Com os olhos bem abertos! Opa! Barulho! Aqui, ó! Olha ali! O Drillzinho, velho! Ô, Uta! Nossa! Que isso? Ô, Uta! Ô, Uta, velho! Tá atrás do outro! Opa, sai daqui, Uta! Sai daqui! Tá perto de nós! Sai daqui! Vai pra lá! Eu não vou gritar, porque senão pode alertar os gigas! Vai que eles estão por aqui! Isso! O Drill fugindo do Uta, velho! Ó, ele tá trolando! Eu acho que os dois são amigos, na real! Eles são amigos! Olha, galera! Amiguinho! Tô correndo junto! Não, não sou amigo, não! Uta acabou de dar uma mordida! Ah, eu volto aqui! Agora tu vai revir! Sai do meu amigo Drill! Tá, eles foram embora agora! Deixa eles brincar ali! É tipo o Pique-Mata! Se eles te pegarem, já era! Ah! 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 Tá, vamos tomar água, deixar 100% E aí deitamos e possivelmente até podemos, de repente, né, fêmea? Aí, ó! Filhotinho! Um ninhozinho! Um goldenzinho filhote! O que que tu acha? Dá pra ser? Olha ali, ó! Aceitou ainda! O legal é que acabei de gritar, né? Então, tipo... Se bem que a gente deu só um grudidinho! O grudidinho não vai tão longe! Os gigas já devem estar bem longe! Pelo menos eu espero! Tá! Ô, o Uta ali, ó! Tomando água! Ih, rapaz! Ele deve ter pego o Drill, coitado! Tadinho do Drill, velho! Chama a polícia! Chama a polícia! Eita, nossa! Olha só! É o giganotossauro! Mas ele tá bem longe, ó! Ele gritou de novo! Tá... Ih, rapaz! Deve ser os dois! Estão pra lá, ó! Só que, tipo... Ah! Eles deram a volta toda e subiram! Caraca! Devem estar seguindo a gente... Entre aspas, né? Até agora! Aí, ó! Toma essa! Eu espero que eles não tenham ouvido a gente gritar! Não! Se bem que eles voltariam, né? Se tivessem escutado algo! Enfim! Olha ali, ó! Tem... Ih, rapaz! Eram dois utas! Olha só! Eles são iguais, aliás! Eita, nossa! Por isso que... Ah! Eram dois! Interessante! Interessante! Eu achei que era só um! E aqui a nossa fêmea já colocou um ninho! Olha só! Muito bonito! Isso aí, fêmea! Aqui é rápido o bagulho! Aqui é rápido! Só dá uma piscadinha e já tem ninho! Muito bom! Os utas ali... O problema, na real, é que esses utas podem atacar o filhote! Se bem que a gente já para, né? Dá um chute na cara deles e já desmaia! Mas mesmo assim, eles podem querer atacá-lo! Eles estão com a carcaça do Drill ali que eles caçaram! Então, tipo... Caso acabar, eles podem ficar aqui em volta, encortunando a gente! Mas a gente vai proteger o nosso filhote! Não tem problema! No problem quanto a isso! Vou ficar deitado aqui do lado! Só observando! Eu sou... Peraí, peraí, peraí! Será que a fêmea colocou comida? Deixa eu ver! Botou! Tem 300! Parabéns, fêmea! Eficiência! Nota 10! Pessoal, eu acho que, tipo... Eles conseguiram a habilidade de se clonar! Porque... Chegou um terceiro Uta! Exatamente com a mesma cor ainda o Raptor, velho! Os três! Olha só! Não eram um, não eram dois! Eram três! Daqui a pouco aparece um quarto aí! Tô gritando pra ele! Ah, é? Agora eu acho que aquele Giga tá longe! Porque já passou um tempo! Vou ameaçar! Tô nem aí! Aí, ó! Não é que eles vêm pra cima! Vai pra lá! Sai daqui! O outro tá dançando ali, ó! Beleza! Deixa eu olhar o ninho aqui! Vou dar uma averiguada! Enquanto isso, a fêmea pode sair pra comer! E tem um ovinho aqui, ó! Eita! Já vai nascer, galera! Deixa eu ver! Ó! Falta pouco! Falta pouco! Tá indo! Tá indo! Isso aí! Nossa fêmea tá ali comendo, tranquila! Os Uta estão lá gritando ainda! Eles tão gritando bastante! Deve ter alguma coisa lá! Ó! Eita! Nossa! Tá rolando algo lá em cima! Tá, mas... Enfim! A gente tá bem agora! Ih! Estão passando, ó! Estão indo embora? Pelo menos parece! Tem um ali, ó! Acho que eles tão indo embora mesmo! Ih! Muito bom! Perfeito! Eles indo embora sim! Vai ser uma coisa boa pra gente! Eu nem sei se eles sabem que a gente tem ninho! Eu acho que não, na real! Eles não vieram aqui! Né? E aquela hora que passou o Uta não tinha ninho, nada! Então, acho que a gente tá bem! Aí, fêmea! Tá tudo na paz, já! Duas horas depois... Já vai nascer o nosso filhotinho aqui! Olha só! Vamos ficar observando! Ih! Foi! Nasceu! Pelo menos o ovo sumiu! Ali, ó! Olha só! É goldenzinho mesmo! Aê! Pequenininho, galera! Tem umas manchas ali atrás! Eu acho que puxou... Não sei! Pela fêmea, né? Porque ela tem uma parte branca ali embaixo! Mas olha só que bonitinho! Bem pequenininho! Eita! Bem pequenininho mesmo! Muito legal! Vamos levar aqui pra tomar água! Isso! Vem! Pra cá, filhote! Vai cair aí! Mal nasceu e já vai cair, né? Aí, ó! Correndo! Muito bom! Ah! Pequenininho aqui! Eu só não sei se é macho ou fêmea! Vamos ver, né? Tanto faz! Se for macho ou fêmea! A gente vai acolher do mesmo jeito! Que lindo, cara! Isso aí! Fica bem embaixo de mim! Agora a gente vai levar aqui pra tomar água! E também se alimentar! O bom é que agora não tem mais carnívoros em volta! Pelo menos eu acho! Os lutas foram embora e aqueles gigas nem sinal mais! Uma coisa muito boa! Vamos levar eles aqui, ó! Vamos levar ele aqui! Ou ela! Sei lá! Vamos levar pra cá! Vem! Vem, filhotinho! Só me siga! Aqui, ó! Boa! Pra dobrar pra esquerda! E tomar água! Muito bom! Opa! Escutei algo aqui! Acho que foi pra lá! E olha lá! Longe, lá! Cara, que tá muito longe! Mas eu acho que tem... Eu não sei se é um avo ou um diablo! Opa! Pera aí que eu não posso deixar o filhote sozinho! Tem um diablo lá longe, ó! É muito longe! Para de incomodar o diabo aí, ô fêmea! Vem pra cá! Mas bom, pessoal! A gente vai ficando por aqui, então! Espero que vocês tenham gostado! Se divertido! Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal! Caso ainda não for inscrito! Grande abraço pra vocês! Tudo de bom! E a gente vai ficando por aqui, então! Com o nosso filhote! De Golden! Aí, ó! Perfeito! Vamos levá-lo pro ninho! E aí ele vai ficar seguro! Valeu! Fui! E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON